Pode jogar! Isso! Três garrafas! Três garrafas! Três garrafas! E agora? Te concentra, te concentra! Te concentra! Vai lá! Vai lá! Vamos lá! Vai, Marilene! Vai, Marilene! Vai, Marilene! Joga, Marilene! Ah! Ai, Marilene! Marilene! Quem marcou ponto foi a equipe do... Vem cá, querida! Do Vermelho! Quase conseguiu! Mas as crianças irão ganhar produtos, P.A. Um intervalinho, daqui um pouquinho a gente está voltando! Vermelho! 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 Mundo Mágico do Tio Tony Oferecimento P.A. O sabor da sua casa! HAPPY BIRTHDAY! HAPPY 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 O que é que houve? O que é que houve? Mandar um beijo para o meu pai! Ai, Manu! É, Manuela! Mandar um beijo para quem? Para o meu papai! Ah, para o teu papai! Como é que é o nome do teu papai? Silvano! Um beijo, papai Silvano! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! E parabéns pela família que o senhor tem! Olha quem está aqui comigo! O teu maior tesouro! Muitas felicidades! Bastante saúde para ele, né? O que a gente deseja ao papai Silvano e a todos os aniversariantes! E por falar em aniversariantes, eu gosto muito de festa! Também gosto, né Manu? Adoramos festa! Olha só que festa linda! Mundo mágico dos balões! Uma festa bem colorida, bem prática para a mamãe fazer! Ou em casa ou em qualquer lugar! Enche os balões e está feita a festa, né? E quer fazer uma festa super legal, especial, bem divertida, bem animada? Pode entrar em contato com a gente! 3340-0344 Salão Mágico Tio Tony Aqui a festa acontece! Quer conferir? Entra no nosso site! Qual é o site? www.tiotony.com.br Coisinha fofa! Viu? Anotou! Está aparecendo aí no vídeo! Ali no nosso site nós temos várias festas e você poderá escolher a sua festa! Tem muitas festas, né Manu? Estou louca para mostrar a tua festa aqui no programa! E você, amiguinho, que está curtindo o nosso programa? Sábado, duas horas aqui na TV Urbana, no canal 11 da NET ou 55 UHF! E você que não pode assistir, não fica triste, né? Poderá assistir online! Olha aí que chique! Agora a TV Urbana online! Vamos anotar o site para avisar os amiguinhos para assistir no computador? É www.tvurbana.tv.br Aí poderá assistir o nosso programa e toda a programação da TV Urbana, que está super legal! Vamos falar agora numa revista muito legal! Link de festas! Olha só! A Titia Rejane, como sempre carinhosa, mandou várias revistinhas para a gente distribuir aqui para as mamães! E eu vou mostrar para as crianças que não viram ainda, a reportagem com o nosso mágico tio Tony, aqui sobre o nosso programa! Quer anotar aí o site da Link de Festa? É www.linkdefestastudujunto.com.br para conferir a reportagem! Bem legal! Por falar em festa, eu tenho uma surpresa! A TV Urbana teve nessa festa, a Titio Gustavo e o Titio Daniel filmaram! Vamos ver se eles filmaram direitinho? Vamos assistir agora o clipe da festa da nossa amiguinha Maria Eduarda no Mundo Encantado do Circo! Rodou! Vamos assistir! Parabéns! É Vini! É Vini! É Vini! É hora! É hora! É hora! É hora! Chegou a hora de apagar a delinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns! 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 Você tem o seu aniversário Parabéns! Parabéns! É você! É você! É o seu aniversário Que Deus me deu Muitas leituras e paz E que os anjos digam amém Parabéns! É você! Parabéns! É você! É o seu aniversário Parabéns! É você! Parabéns! É você! É o seu aniversário Alô! No nosso programa E eu vou mandar beijos e abraços Olha só! Recadinhos! Beijos e abraços Para a nossa querida amiga Bia Lá da Pet Shopping Da José do Patrocínio Que manda aquelas rações deliciosas Aqui para os nossos coelhinhos Um beijo para a mamãe Viviane Que ela acabou de ganhar o seu maior tesouro Nasceu Vinícius E ela curte o programa Bem-vindo Vinícius! Gostaria também de mandar beijos e abraços Para todas as crianças Que durante a semana Até lá assim de festa Que fizeram festa aqui no nosso salão Aí vai! Beijo para Ana Luíza Para o João Pedro Para o Pedro Henrique Maria Luíza Ana Júlia E um beijo para a Rebeca Filhinha da mamãe Fernanda Beijo querida! Vem no programa que eu estou te esperando Manu! Está chegando a hora melhor do programa Produtos Pia O sabor da sua casa Os produtos Pia São uma delícia E hoje a gente tem alguns diferentes aqui Para mostrar para as crianças Hoje a Manu está experimentando Piazinho vitaminado Queijo, pétis, uísse Com poupa de morango Olha que delícia! Mostra aqui Titi Dinardi Agora tem Piazinho Para os bebês comerem Para os bebês grandes Para os bebês grandão Eu adoro! A Manu já pegou dois potinhos Porque é impossível Comer um só Não é Manu? Está bom esse? Uma delícia! E eu quero mandar um beijo Para a Titi Fabiane Que eu tive a oportunidade de conhecer Ela é linda, linda, linda Um amor! Quer conhecer a Titi Fabiane? Titi, o Lucas está mostrando aí Uma foto dela com o Tio Tony Se encontraram Que coisa mais querida essa moça Ela manda esses produtos Para a gente distribuir Aqui no nosso programa Com muito carinho E hoje eu tenho aqui Pia Latte De pêssego Pia da garrafinha Hoje é o meu preferido Manu termina de comer Lá com o Tio Tony Vai lá terminar Beijos e abraços Daqui um pouquinho A gente está de volta Vem aí o Tio Tony agitando no palco E eu vou beber o meu Pia Zaki Light Que eu sou esperta de pêssego Um, um, um It's your birthday And you're special too So I brought Aplausos As meninas do palco Japão Japão Arigato Japão Faz xixi no muro Japão É Da escola Isso Vamos saber o nomezinho Das crianças que estão aqui Junto com a Manu Dançando no programa do Tio Tony Está chovendo lá fora? Está? Não está mais? Mas estava? Estava Como é o seu nome senhorita? Nicole Nicole Nicolau Três burros segurando um pedaço de pau É brincadeira Nicole Palminhas Nicole Seu nome senhorita? Júlia Júlia Aplausos para a Júlia Linda Dá uma voltinha Faz um desfile Ó Olha Olha a trançada dela Ó A irmã da Manu Palminhas As irmãs Não São irmãs gemas? Não 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 são irmãs gemas? Não somos irmãs gemas não São conhecidas? Não Não se conheceram hoje? Sim Dá um beijinho de comadre aí Isso Ai Quanto cinismo Ó Como é o seu nomezinho? Lauren Lauren Olha Ela tem um nome Um nome americano Lauren Isso Palmas para a Vem cá Vem cá Giovana Giovana Eu gostaria de saber Por que você está de mágica? Porque eu me formei em mágica Agora tu pode se aposentar Uh Ela é mágica Palminhas para a Giovana Cara de banana Que legal Vem cá Vem cá É É Namizinho Amanda Palminhas para a Amanda Amanda Aquela que tem um nome Toca na banda Vai para lá Amanda Isto Tudo bom? Quero saber se você está estudando bastante Estou Está estudando geografia? Jogar água fria? Não Geografia Sim Tio Tânio Quem nasce no Rio Grande do Sul Você sabe É gaúcho Claro No Paraná É paranaense São Paulo Paulista Quem nasce no Rio É peixe É peitão Que peixe Quem nasce no Rio Todo mundo sabe É carioca Repete Carioca E quem nasce em Minas Minhoca Não Quem nasce em Minas É mineiro Mineiro Quem nasce na Bahia Banheiro Não É baiano Que banheiro Agora Países Quem nasce no Chile Chinelo Não Quem nasce no Brasil É brasileiro Uruguai Uruguai Argentina Argentino Quem nasce no Chile É Chinelo Devagarinho Que você vai aprender Repete Chi 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 Não Que chi Chi Você não sabe Falar Chileno Não sabe Sei Sabe Então fala Chileno Chileno Então Falou Escorregou Que escorregou Vem cá Vem cá Quer 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 falar comigo Vem cá Quer falar Conos Conos É Eu Estou O que que houve Palminhas pra ela Mais forte Paçoquinha Chegou uma entrega De um doce Um doce Para o mais lindo Ou a mais linda Mais linda aonde? Eu não tirei A mais linda e o mais lindo da onde? Daqui do programa? Sou eu linda Não, não, não Vai pra lá Eu ainda não mostrei O que é que tem aqui dentro Pode ser mentira dela Pode ser uma copa Mas é um presente Pode ser uma cobra Não tenho medo Olha aí Pega aqui Pego Deixa eu ver Pego Senhoras e senhores Vem um doce Para o tio Tony Que é o mais lindo É o tio Tony Mais inteligente Aqui está Esse doce é pra mim Não, é pra mim É só mais bonita É só mais bonita É meu o doce É uma coisa boa Isso Tchau Não, é só mais bonito Tio Tony Não tem tchau Quem é o mais bonito Aqui dos três? Eu Eu Quem é? Eu Eu Ah, é o tio Tony Não 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 Ah, vou fazer Já sei Vou fazer o seguinte Esse doce vai comer Aquela pessoa Aquela Aquele personagem Que contar a melhor história Ok? Tá bom Vou deixar o doce aqui Ninguém mexe Tá Ó Vocês não vão comer, tá? Não come Larga aqui Larga o microfone Pronto Larga Tá falando demais Isso Isso Fica aqui Ok? Então quem contar a história mais Melhor Melhor história Melhor 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 história Vou te pegar Fica quieta Melhor história ganha o doce Claro que vai ser A história mais bonita Claro que vai ser Eu posso começar o tio Tony Fica aí Posso começar? Presta atenção crianças A minha história é bem legal Não Ai que guria chata Fica quieta Fica quieta Ó vou contar a história Fica quieta Olha só Eu peguei uma pedrinha Amarrei uma linha E joguei lá No mar E a pedrinha foi ao fundo E aí eu peguei a linha E fui 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 Adivinha tio Tony Quem é que eu encontrei lá? Quem? A pequena Sureia A pequena Sureia Isso Mentirosa E eu Fica quieta Manu Tá vai Conta a história E eu Peguei uma linha Com uma pedrinha Joguei pra cima Até a lua Fui 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 Fui